Olha só o pulo gigante que a Bela vai dar, gente. 3, 2, 1. Uou! Ai, que legal, bebê. Ai, muito bem. Ei, hoje é aniversário de quem? Anão. De quantos aninhos? Três aninhos, meu amor. Parabéns, feliz aniversário. Vamos curtir a tua festa, vamos? Sim. Quem gosta de doce, levanta a mão. Beli! Ah, Benício, olha aí, ó, filho. Sua irmã está fazendo três aninhos, né, Belinha? Deixa eu ver. Uou, que legal. Pula de volta, vai lá. Ei, que legal. Uh! Parabéns para você. Dança lá para a ferida. Muitas felicidades. Muitos aninhos, querida. Parabéns para você. Dança lá para a ferida. Muitas felicidades. Muitos aninhos, querida. E para a Bela tudo ou nada? Tudo! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. A, sim, du, Bela, Bela, Bela. Ponte-se, ponte. A eina, não é hora. help! Cuma ruim. A4. 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 Obrigado.